E ele diz, olha, o Afeganistão, ele diz, olha, eu queria muito ajudar essas pessoas, mas agora o foco vai ser confronto contra a China, que é um mundo bipolar com duas grandes potências. E eu acho que do ponto de vista estratégico ele está certo, porque o que acontece no Afeganistão, mesmo se houver outro ataque nos Estados Unidos, ela não vai ameaçar os Estados Unidos como país. Então ele está focando agora nas questões, vamos dizer, de um outro patamar geopolítico, basicamente. E como você vê essa relação da China crescendo no poder e o mundo, agora tendo que entender que a China é um player muito potente e ele tem vários problemas, porque é uma ditadura e tal? Eu acho que a gente ainda não percebeu que esse mundo já chegou. O Brasil tem a China como principal parceiro comercial há mais de 10 anos. A China hoje tem mais soldados e missões de paz da ONU do que todas as outras potências do conceito de segurança. Então, assim, tem um engajamento. Agora com a chegada de 5G, a China tem uma vantagem tecnológica enorme e ela vai poder pautar agenda e definir os standards técnicos para carros autônomos, drones, que são super importantes no Brasil para a agricultura, para aumentar a produtividade. Então, só que a gente acompanha de perto o que acontece nos Estados Unidos. Mas quem aqui sabe exatamente qual é a dinâmica interna na política chinesa? Só você, pô. Não, na verdade, nós ainda não temos um grande número de sinólogos, por exemplo. A gente precisa de pessoas que falem bem chinês, que tenham vivido na China. Até o próprio Itamaraty, na verdade, não tem tantas pessoas que falam bem chinês. E eu me preocupo muito porque eu vejo os meus alunos, que vão ter posições de destaque daqui a 20 anos, e daqui a 20 anos a economia chinesa será muito maior, provavelmente, do que a americana. A gente vai estar olhando muito para a Ásia e eu entendo, eles ainda preferem fazer o intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos ou na Argentina, ainda poucos vão para a Ásia. Mas esse vai ser o coração político e econômico. Agora, o que a China vai fazer, eu acho que eles não vão repetir essa besteira que os britânicos, os soviéticos e os americanos fizeram no Afeganistão. Eles são super pragmáticos porque tem uma diferença. A China não quer exportar seu sistema político, que é uma diferença... É, porque a China se considera como único. Diz, olha, nós somos... não existe outro igual. Tanto que, em chinês, China é reino do meio. Se consideram o centro do mundo e não acham que estão em processo de ascensão, estão em processo de voltar onde eles sempre estavam, no centro. Não, faz sentido até, né? É verdade, historicamente falando, é totalmente verdade. A liderança ocidental é minúscula. A gente está vivendo num período totalmente atípico de liderança ocidental que representa uma pequena parcela da população mundial. Então, se você olha para o mundo da perspectiva asiática, é o natural agora que a Ásia volte a ser o centro do mundo, de certa maneira. Afinal, tem gente pra caralho lá. É. Você tem... Muita gente. Você tem, enfim, concentração. Se você olha China, Índia e os países em volta, representam a metade da população. Agora, então, não quer exportar, mas também tem uma visão ultra pragmática. Isso quer dizer, eles vão lidar com quem estiver no poder e não se importam o que acontece naquele país. Então, as mulheres lá não podem sair de casa... Foda-se. Venezuela, por exemplo, o país está colapsando. A China continua tendo uma relação, até com a Coreia do Norte. Então, por um lado, sim, alguns diriam que isso produz menos instabilidade, porque os Estados Unidos estavam bastante engajados nos assuntos internos de muitos países. Mas aí, os casos também ajudaram, de fato, como no Afeganistão. A China não vai fazer isso, mas ela pode acabar sendo... Vamos dizer, pode haver assuntos que são interessantes para a China e ela acaba se envolvendo com a União Soviética. A União Soviética não queria ocupar o Afeganistão. Eles foram lá porque tinha um presidente comunista. Esse cara pediu ajuda dos soviéticos. Eles falam, não, claro, vamos ajudar. Ele fala, não, na verdade, eu não sou de equipamento, eu preciso de soldados também. Aí foram os soldados. Aí os soldados foram atacados. Aí eles mandaram os tanques. E aí começou a entrar em guerra. Um pouco como os Estados Unidos no Vietnã. Ninguém queria, assim, ninguém falou no início, olha, vamos ter essa guerra. Então, eu acho que esse risco existe para qualquer futura superpotência e a China também. Porque se você tem, sei lá, um grande investimento chinês na África, aí um presidente africano diz, vamos nacionalizar, vamos tirar. A China vai falar, opa! Entendeu? Não. Então, assim, essa dinâmica, ela independe do sistema político. Mas os chineses estudam muito cautelosamente a história. Eles sabem muito bem que o Afeganistão é um tema complicado para qualquer superpotência. E eu acho que eles têm tantos problemas internos ainda. É um país em desenvolvimento. A gente será, pela primeira vez em muito tempo, a economia global será liderada por um país pobre. É algo diferente, porque os Estados Unidos não apenas eram a maior economia do mundo, era um país muito rico também. Era um dos países mais ricos per capita. Então, a China é uma liderança que, você viaja para o interior e tem realmente muitos problemas. Então, ela, sabendo, eu acho que o governo, sabendo disso, vai fazer de tudo para atrasar ao máximo confrontos desse tipo. Só se eu acho que pode haver, por exemplo, um confronto com o Taiwan, quando percebe-se que os americanos estão tão cansados de guerras, se a China perceber, olha, eu posso retomar Taiwan sem que o Biden vai reagir. Aí, eu acho que isso pode acontecer. Então, nos próximos quatro anos, eles vão retomar Taiwan. É, o cenário que gera mais preocupação é ou a China reagir ao declínio americano, e aí os Estados Unidos... Porque, será que a opinião pública americana apoia um confronto entre os Estados Unidos? Provavelmente não. Não parece uma boa ideia. Só que daí, o que vai acontecer? A Rússia vai dizer, opa, os Estados Unidos ficam quietos, então eu vou, por exemplo, retomar a Ucrânia, porque a União Europeia não tem... Pô, mas e a ONU, cara? Cadê a ONU para defender a estabilidade do país, do planeta? Eles não são feitos para isso? A ONU, acima de tudo... A ONU tem uma tensão, né? Por um lado, ela é fundamental para a defesa dos direitos humanos, etc. Tem uma atuação relevante, mas ela opera a partir da igualdade soberana dos países membros. Ou seja, ela, acima de tudo, diz que os países são soberanos e só se os membros permanentes do Conselho de Segurança decidirem que uma intervenção militar em um país é legítima, aí sim você pode violar a soberania de um país dentro do direito nacional. Mas isso só se a China, a Rússia, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos estiverem de acordo. É muito raro. Então... A ONU é meio que uma brincade... É muito importante, tem muitas coisas importantes...